Igor, por favor, a gente tá te vendo bastante na bronca aqui, eu queria que você falasse sobre tudo que aconteceu hoje, né, desde a expulsão, a bronca com a arbitragem, e agora você pode confirmar pra gente se, você viu se o Paulinho foi expulso e o que aconteceu lá no campo? Então, eu vi ele mostrando outro cartão vermelho, né, e assim, não sei pra quem que foi, se foi pro Atlético, pro Palmeiras, enfim, como eu falei ali na outra entrevista, cara, a gente tem que, como a gente se prepara pros jogos, assim, de uma maneira, da melhor maneira possível, eu acredito que os árbitros tem que começar a se preparar também pra, pelo menos, unificar esse critério, porque não pode uma falta, um juiz marcar uma falta, outro juiz não marcar outra falta, fica difícil até de você cobrar, de falar, entendeu? Pra mim, hoje, o erro foi injustificável, o segundo cartão amarelo ali, o vermelho, pro Hulk, e acabou estragando uma bela partida.